Tenha um BCAA com preço baixo e eficiente para otimizar sua recuperação muscular. Conheça o BCAA da Golden Nutrition, formulado com uma combinação de aminoácidos de cadeia ramificada como a leucina, valina e isoleucina. BCAA da Golden Nutrition reduz a fadiga muscular, fornecendo mais energia para treinos, além de evitar o catabolismo e ajudar na recuperação dos músculos no pós-treino. Como o BCAA da Golden Nutrition estimula e eleva a produção de insulina, ele proporciona melhor a absorção dos nutrientes e auxilia você a ganhar massa muscular magra.